Aqui na Vila Ema tem um lugar tão gostoso, tão aconchegante, cheio de coisas gostosas. A gente vai apresentar pra você agora o Imperador Alexandre. Hoje a gente separou aqui alguns exemplos de petiscos, né? Eu já tô com água na boca. Vamos explicar cada um deles? Vamos lá. Aqui a gente tem o filé anapolitano, que é um filé com queijo, tomate e orégano. Que delícia! Aqui temos umas porçõezinhas individuais. Seria bolinho caipira, provolone milanesa. Olha, bolinho caipira é um prato típico, né? Da nossa região. Que bacana isso! Temos aqui uma mandioquinha frita com... Com bacon, champignon. Exatamente. E esse aqui? E os espetinhos também. Carne, cáfta, linguiça, frango. Gente, olha que delícia! Você imagina, né? Você tá aqui num ambiente super aconchegante, tomando aquele choppinho Brahma. Tem o Brahma Black também, que eu vi ali, né? Delicioso! Com a sua família, com o pessoal do trabalho, com seus amigos, com seu namorado. E aí, ainda saborear cada petisco desse? É muito bom! Não perca tempo! Conheça agora mesmo o Imperador. Aqui tem música ao vivo também? De quinta a domingo. De quinta a domingo. Sempre música ao vivo. E esse ambiente super agradável. Fica aqui na Vila Ema. Qual que é o endereço? Rua Serimbura, 344. E o telefone? 3322-9850. Faz a reserva agora pro final de ano, tá? E por falar em final de ano, ele tem uma mensagem pra você. O Imperador quer desejar a todos os clientes nossos um Feliz Natal. Então, ó, conheça agora mesmo o Imperador. É uma delícia, tenho certeza que você vai adorar. Vai virar o seu ponto de encontro, viu? É o Happy Hour preferido. Vem!